Dito isso, o próximo quadro é o É feitiço ou é fantoche? Se isso aí tu achou ruim, imagina o quadro É fantoche ou é feitiço? Caralho BDSM BDSM, é fetoche ou é feitiço? Ih! É fetoche ou é feitiço? É feitiço? É feitiço? É feitiço? É feitiço? É feitiço? Será? Vamos ver, vamos ver É amarrado, porra Imagina, velho, tu tá de boa BDSM Loro, mané Abre asas assim, ó Faz barulho Tu tem que segurar na cabeceira Loro, o que é isso? Enroladinho de morango Enroladinho de morango Tem uma piroca ali Tem uma piroca ali É fetiche Peraí, como é que é o negócio? Pode morar em fetiche, pô É uma pergunta, é sim ou não? Eu não sei É fetiche ou fantoche? Sim ou não? É um fantoche Ali, Celso, ensina a fazer a receita do guinho Delicioso enroladinho de morango Filha da puta, faz o quadro direito, hein? Eu mandei, fuder na cozinha É fantoche ou fetiche? Aí a pessoa ia falar, fetiche Aí ia botar o fantoche da palmirinha lá Quer dizer, putaria na cozinha Aí a pessoa ia falar, pô, é fetiche, né? Caralho, quer que eu falo não? O que é que eu tô lá no grupo? Caralho! Vai se fuder, pô Galera Meia velha é fetiche Putaria na cozinha É fetiche ou fantoche? Caralho, é putaria na cozinha? Acabou, né, galera? Acabou Acabou esse programa Calma Caralho Cada um vai fazer uma coisa Meia velha Não, meia velha é fetiche, com certeza Tem gente que curte muito fetiche mesmo Isso aí é fantoche Isso aí é fantoche Fetiche Isso é muito, muito, muito É sério É um vídeo de verificação Eu acho uma coisa bizarra, pê Alguém curte pé aqui? Não, não, não Mas ninguém que curte pé Jamais diria num podcast que curte Ah, rapazão, diria Não, diria sim O cara é maluco, os caras pagam Ah, o combo de levanta a mão Próximo Porra, fuderam meu quadro Não perderam uma live de broxada E daram uma espetada usando máscara Que? Fantoche Isso é fetiche ou fantoche? Isso é um fantoche Cara, não tem sentido isso, cara É fetiche ou fantoche? O mundo não faz muito sentido, não É fetiche Vamos ver Fantoche Ah, vai tomar Ah, vai tomar Não entendeu, não? Pra quem não entendeu Ele ainda falou Cruche Vai tomar no cu Ai, comedia Vai tomar no cu É bom Acabou minha bateria social Caralho Pô, mandei várias, cara Mandou, mandou Obrigado Obrigado Eu botei assim Botei uma assim Fuder na onda Aí a pessoa Pô, é fetiche Aí a foto de um lin Do bebê no lin Aí assim, xaropinho É fetiche Eu não entendi Agora é hora A gente Encendivar Encendivar Foca aqui Vou contar um negócio Pra vocês Tá em nós A câmera agora Tá em nós Eu vou dar o culpa Primeiro que é falecer Eu vou dar o culpa Eu vou dar o culpa Eu vou dar o culpa Eu vou dar o culpa